Essa vai ser a noite mais assustadora da vida da minha namorada. Meu objetivo é deixar ela tão assustada a ponto de querer sair correndo de casa. Mas eu tenho que tentar fazer isso tudo sem ser pego. Agora são 3 horas da manhã e o primeiro susto que eu vou dar na Natália é simplesmente acionando o alarme de segurança da porta daqui de casa. Isso com certeza vai deixar ela extremamente assustada. Mano, eu não posso fazer barulho, senão a Natália vai me descobrir. Depois que um estranho invadiu aqui a nossa casa, a gente instalou alarmes de segurança nas entradas. Ou seja, quando eu abrir essa porta o alarme vai disparar e eu tenho que correr o mais rápido possível para o outro quarto para a Natália não me ver. 3, 2, 1... Que barulho é esse? É um alarme de segurança. Será que tem alguém dentro de casa? Beleza, galera. Eu instalei câmeras por toda a casa para ver a Natália ficando assustada. Vamos ver o que que tá acontecendo. Oi, tem alguém dentro de casa? Oi, parece que ela não tocou. E aí, junto hoje, tipo do fóssil, me toca. Ei, tem alguém aí? Mano, não é possível. Mano, não é possível. Será que só com essa alarme eu já vou conseguir fazer com que ela saia de casa? Ei, tem alguém aí em casa? Ei, se ela tá procurando um intruso pela casa toda, ela vai vir procurar aqui no quarto de hóspedes também. Eu tenho que me esconder, eu tenho que me esconder. Olha, gente, ela vai entrar, ela vai entrar. Ei, tem alguém aqui? Ei, tem alguém aqui em casa? Eu acho que deu certo. Deu certo. Ela não me viu. Tem alguém aqui? Deixa eu sair dessa luz. Tem alguém aqui? Ei. Ai, meu Deus. Tá escuro aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu te sustento, tá? Eu vou sentir essa luz ainda tão escuro. Tem alguém em pé demais? Vocês estão bem? Pra quem não sabe, a gente tem uma Alexa aqui em casa. E dá pra fazer a minha voz sair nela de onde eu estiver. Beleza, vamo lá. Você não está sozinha. Ai, quem tá aí? Alexa, é você. O que tá me fazendo dentro? Alexa, o que tá acontecendo? Mano, eu nunca imaginei que fosse tão fácil assustar a Natália. Ai, meu Deus. 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 O que tá acontecendo? Com certeza que ela vinha aqui em casa. Vamos deixar a noite mais assustadora agora. Agora que ela se fechou no estúdio, tá na hora do segundo susto da noite. Vocês já devem imaginar o que eu vou fazer com esse prato, né? Eu vou jogar esse prato pra cima, ele vai cair e vai fazer muito barulho. Mas antes... Óculos de proteção. Agora sim eu tô pronto. 3, 2, 1... Ai, meu Deus. A pessoa tá destruindo minha casa. Sai daqui. Para de destruir minha casa. Voltei pro quarto. Ai, ai. Com certeza você deve estar achando que tá acontecendo coisas bizarras na casa. Igual aconteceu aquele vídeo que eu deixei a câmera ligada durante a noite enquanto eu dormia. Tchau. 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 Segue no prato. Ele caiu sozinho. Ele caiu. Ele caiu. Mas também caiu. Não quebrei. Meu bem. Ele caiu. Não vai limpar esse tudo aqui. Agora. Tá. Eu vou limpar. Mas já valeu a trollagem. Inclusive tá muito escuro aqui, mano. Pode acender essa luz. Peraí. Ué. A luz não acendeu. Acende a luz. Que esrare a luz, meu bem. Tem alguma coisa estranha acontecendo. Você não tá vendo. Como assim? Mãe, a luz não tava acesa? É, tava acesa agora. Essa luz nunca tinha queimado antes. Eita. É, realmente. Era tudo uma brincadeira, mas eu acho que é melhor a gente ir pro quarto, meu bem. Vamos pro quarto e vamos dormir agora.